Fala galera, beleza, e ai? Casa do Língu X Estúdio e Demostras Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou mostrar uma posição que eu fiz com meu parceiro Júlio Serra de Fumaça Vou deixar o Instagram dela para vocês seguirem ali Beleza? São duas finalizações de 100kg Com a lapela, que eu gosto muito de fazer Vocês vão saber aí na sequência Tamo junto galera, vamos Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos e deixar o like aí embaixo Valeu, vamos Vamos passar Vamos passar 1 tragedy, 2史 stranglements 100kg A mão vai no quadril e você vai girando, vira essa mão de mão. A mão vai girando, vira essa mão, vira essa mão, vira essa mão, vira essa mão. A mão vai girando, vira essa mão, vira essa mão. A co? Já está aqui? 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 Já está aqui?